Big Frius, o sabor do campo na sua mesa, produtos com carne selecionadas, presunto de frango, galantina, fiambre com picles, salsichas, mocilhas, linguiça húngara, pura e muito mais. Tenha Big Frius no seu supermercado, mercearia, padaria ou lanchonete. Entre em contato e peça um representante. 4733876161. Pomerode, Santa Catarina. Estamos de volta com o TV Planeta Sertanejo. Em nome de Maicris Camisaria, Gator e Malhas, Andrade Móveis e Decorações, Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés, Big Frius e é claro, falpa instaladora. A gente vai dando sequência por aqui com muita moda sertaneja. tvplanetacertanejo.com.br Visite o nosso site aí e confira todas as novidades do mundo sertanejo. Vamos que vamos! Quem passa agora pela maior vitrine sertaneja do Brasil é John e Léo. Canta pra gente! Saiu mais cedo do trabalho só pra pôr nesse armário. Inventou umas mentiras, tava tente. Não tô ar. Cantou o pneu do carro e mudou a direção. Furou o sinal vermelho, dirigiu na contramão. Chegou na frente do baixa, me ligou desesperada. Me arruma a cortesia, libera a minha entrada. Quando passou pela porta já ouviu a minha voz. Cantando a canção que eu tinha feito pra nós. Já soltou o cabelo e jogou para o lado. Fez pose de modelo, mas que jeitinho safado. Arrepio o corpo inteiro quando escuta John e Léo. Diz que hoje eu não escapo e vai me levar pro céu. Já soltou o cabelo e jogou para o lado. Fez pose de modelo, mas que jeitinho safado. Arrepio o corpo inteiro quando escuta John e Léo. Diz que hoje eu não escapo e vai me levar pro céu. E aí, John? Essa mulher chegou arrepiando a balada, hein? É, mas quem vai arrepiar dela sou eu, hein? Então se embora! Saiu mais cedo do trabalho só pra pôr nesse armário. Inventou umas mentiras, tava tente. Cantou o pneu do carro e mudou a direção. Furou o sinal vermelho, dirigiu na contramão. Chegou na frente do baixa, me ligou desesperada. Me arruma a cortesia, libera a minha entrada. Quando passou pela porta já ouviu a minha voz. Cantando a canção que eu tinha feito pra nós. Leandro Moreira Já virou alucinação na minha cabeça. Em tudo que olho vejo você. Seduziu o meu coração e depois foi embora. Só restaram lembranças que tento esquecer. Foi embora e deixou em mim gravado o seu sorriso. Sai, 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 sai da minha cabeça. O meu coração quer que eu esqueça. Até seu perfume me lembra você. Você curtiu John e Léo e Leandro Moreira aqui no TV Planeta Sertanejo. Olha gente, agora eu falo pra você da Andrade Móveis e Decorações. Uma loja linda esperando por você. É a Andrade Móveis e Decorações. Que já está há 60 anos no mercado. Móveis exclusivos, diferenciados e sob medida pra você. Andrade Móveis e Decorações. Desde 1951, fazendo dos seus sonhos realidade. E atendendo, é claro, todo o Vale do Itajaí, Vale do Tijucas e Litoral Norte Catarinense. Acesse o site estofadosandrade.com.br. Uma linda loja em Brusque, na rodovia Antônio Raio, próximo ao pavilhão da Fena Reco. Você pode ligar 47-3355-3309. E também uma loja na cidade de Gaspar, na Avenida Frei Godofredo, 721. Ligue pelo telefone 47-3332-4576. Estofado sob medida, gente, com molas ensacadas. Coisa linda, hein? Qualidade e garantia de entrega. Uma estrutura com mais de 3 mil metros quadrados aí de produção, depósito e loja. Estofado Zandrade. Desde 1951, fazendo dos seus sonhos realidade. Acesse o site estofadosandrade.com.br. Bora dando sequência no TV Planeta Sertanejo. Olha, gente, Bob Robson já tá se aquecendo aqui nos bastidores com o pessoal aqui, beleza? Eu vou pro intervalo comercial rapidinho, igual enterro de pobre, né? Correndo tudo. E volto já com o Bob Robson ao vivo, aqui nos estúdios. Sai daí, não! Se eu te der condição e você der a partida, nós vamos bater de mão nesta paixão. Tapetes Júnior apresenta. Tapete Pracinha. Um exclusivo produto infantil. Ideal para ambientes internos e outros ambientes. Produto anti-alérgico. Trazendo aos pais a tranquilidade em relação à saúde de seus filhos. Além de tudo, por serem leves e práticos. Conheça ainda nossos outros produtos. A moda está em constante mudança. É por isso que mudamos nossa logo. Cador e Malhas. A mudança está na moda. www.cadorimalhas.com.br Santa Catarina